Música De volta a telinha do canal 58TVU Maitá e agora vou chamar a agenda da nossa semana, muitas coisas acontecendo aí na nossa cidade, muitas programações. Se você tem algum evento também que você quer anunciar, manda e-mail pra fran.visual.tv.com.br A gente vai anunciar aqui na nossa agenda semanal. Gente, acontecendo muita coisa aí, falando da Espoguá, né, tá toda, aí começou dia 8, na sexta-feira, tá todo vapor. E hoje ainda tem show, gente. Dá tempo ainda de você sair correndo agora, terminando o programa e assistir o show do Michel Teló e Jades e Jadson. Então corre lá na Espoguá assistir o show desses cantores. E amanhã, dia 13, também tem show na Espoguá Fernando e Sorocaba. A Espoguá que acontece até domingo, dia 17, tem muitas atrações, rodeios, eventos, então você pode prestigiar a nossa Espoguá. Outro evento na nossa agenda é a exposição que acontece até dia 29 no Sesc, Tempo de Almanac, gente. Essa exposição tem o objetivo de demonstrar parte da história cultural e social do Brasil desde 1930, através de almanacs de farmácia, que por longo período tiveram grande importância nos lares brasileiros. Então a exposição no Sesc é até o dia 29. Outra exposição que acontece também até o dia 21 de agosto, com fotos, o tema é Dia Entre Rios ao Mundo, no Centro de Artes, Iracema Trinco Ribeiro. Então a amostra pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e também das 13 às 15h17 e 30. Então no Iracema Trinco Ribeiro, de Entre Rios ao Mundo até dia 21 de agosto. Gente, muita coisa acontecendo na nossa cidade, como eu falei, manda a sua sugestão, aí a gente vai mostrar na nossa agenda da semana. E agora vamos falar de moda, mas moda para os seus pés, gente. Jean Kritikowski vai te mostrar quais são as principais tendências das passarelas de fora, que está chegando aqui para o Brasil, o pessoal está começando a se adaptar às mulheres principalmente, que às vezes olha um meio tortinho. Bom, ele fala agora com vocês. Olá, sou Jean Kritikowski e a partir de hoje você vai me ver aqui na telinha da TV Humaitá, apresentando o quadro Top Tendências. Vou mostrar para vocês aí de casa tudo o que é tendência no mundo da moda. Também te convido para dar um giro pelas festas e eventos de Guarapuava, conferindo os looks, decoração, glamour e sofisticação desses eventos. Hoje para o primeiro programa de estreia eu separei um tema especial. Vamos falar sobre sapatos. O que está caindo no gosto da galerinha aí para essa nova temporada é o Sleep On. Criado nos anos 60 pela marca Vans e adaptado por outras em 70 e 80, foi muito usado no meio náutico, daí o nome Américas Cup. O modelinho consolado todo em borracha branca e a frente toda fechada sem cadarço vai ser a sensação para a próxima temporada. Assim como os Snakes de Isabel Amarante fez a cabeça das fashionistas e blogueiras nos anos 2011 e 2012, o Sleep é a sensação do verão. Super Versátil cai bem nas produções com short e camiseta. Encara numa boa as calças e de alfaiataria com camisas e blazers e cai como uma luva quando o assunto é descontrair nas produções com saia midi. Vai ser difícil você escolher apenas um modelinho. Já que as opções são muitas, desde os pretos, brancos, os mais básicos, os xadrezes vêm também, os de veludo floral como este aqui que eu estou segurando. Enfim, existem infinitas opções para você mesclar aí no seu estilo. Várias marcas, desde as mais esportivas, passando pelas mais de luxo como o Givenchy, Prada e Chanel, para a nova coleção prepararam pelo menos dois modelinhos do novo modelo Sleep On. Bom, gente, as dicas foram dadas. Corra e adquira o seu Sleep On, porque é uma top tendência do momento. Eu já escolhi o meu. Bom, agradecendo ao Jean, você viu o que é tendência nas passarelas de fora. É confortável, né? Pelo menos confortável é. Você compra um modelinho que você gosta mais, aí para você ir se acostumando, talvez. Mas vai ser tendência, a gente vai ver muito no verão. Então, fiquem ligadinhos aí, Jean Criticos, que chegando com tudo também, para falar de moda e tendência. Bom, gente, você vai ver o nosso estúdio, o nosso espaço. A gente vai dar uma pinceladinha aqui por cada cantinho que a gente preparou. muitas entrevistas, muitas novidades. Você vai acompanhar a partir de hoje no seu programa Visual na TV, pela TV Humaitá, canal 58. Esse foi o nosso, só o nosso primeiro programa, nosso bebezinho estreando aqui na TV Humaitá. E lembrando que se você quer participar do nosso programa, você liga no 3035 1215 da nossa produção, ou então, manda um e-mail para fran.visualnatv.com.br Eu sou Francieli Zanini, esse foi o primeiro Visual na TV. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho